E da imagem do helicóptero, atenção, atenção, você vai acompanhando, tem movimentação da rota. A rota está fazendo operação neste momento para prender traficantes. É uma operação contra o tráfico de drogas que acontece na capital paulista. Direto, direto das ruas, acompanhando a movimentação por terra, está a repórter Marcela Varasquim no ar. Está o nosso Hamilton acompanhando, claro que você vai ter tudo a partir de agora. Começando com ela, Marcela Varasquim. Diga pra gente, Marcela. Peruca, muita movimentação na rota, mais de 120 policiais saíram daqui agora. 31 equipes policiais saíram daqui para combater o tráfico de drogas nas ruas de São Paulo. Conversei agora há pouco com o comandante e ele me falou que todas as partes de São Paulo vão ser contempladas por essa operação. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, também Zona Oeste de São Paulo. Há equipes espalhadas por todos os lados da capital paulista para fazer o combate ao tráfico. E o coronel também me avisou que muitas equipes devem ser, desculpa, muitos traficantes devem ser presos ainda hoje, viu, Peruca, durante essa operação. São quinta-feira, 8 horas 27 minutos, a imagem ao vivo. Você vê quatro viaturas somente neste ponto. Só neste ponto, quatro viaturas da rota são policiais muito bem armados, policiais que não vão dando tiro para o escuro não, meu filho. Muito pelo contrário, os policiais já têm informações de onde o tráfico está correndo solto. E é claro, é a segurança para o povo. Por isso que os policiais estão fazendo, neste exato momento, esta mega-operação. Você vê a imagem por terra do lado esquerdo, a imagem do lado direito, a imagem do helicóptero. Já tem viatura na rua. Agora outras viaturas estão saindo neste momento, né, Marcela? Sim, várias viaturas, viu, Peruca, que acabaram de sair. São 31 equipes que saíram às ruas para combater o tráfico de drogas e há um serviço de inteligência por trás disso. Então os policiais sabem exatamente onde estão esses pontos, onde podem estar esses traficantes que estão aí, né, traficando drogas na cidade de São Paulo. Então o objetivo deles é justamente sair às ruas para prender essas pessoas. Muitas prisões devem ser feitas hoje aqui na capital paulista. A movimentação está intensa em várias ruas aqui de São Paulo, viu, Peruca, em todos os cantos da cidade, em todas as zonas da capital, Peruca. Olha, atenção, atenção, 8 horas e 28 minutos. Eu volto a repetir, a gente está nesta correria, claro, porque a rota acaba de sair para as ruas para fazer mega-operação. A gente sabe quando a rota está na rua, o perigo é constante porque bandidos podem tentar entrar em confronto com a rota, pode ter troca de tiros. Por isso que os policiais estão muito bem armados. Os policiais que já sabem onde estão funcionando esses pontos de tráfico de drogas aqui na capital, zona leste, zona norte, zona oeste, também na zona sul. Preste atenção porque o helicóptero da Record continua sobrevoando. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.